Uou, mamis! Estamos aqui no Mestre Mandão! Aninha, o que você precisa fazer então aqui? Eu acho que eu preciso pegar essas coisas! E fazer o maior lanche possível! O Mestre Mandão faça o maior sanduíche, o sanduíche mais alto! Sim! Ai, ai, ai! O coleguinha já chegou, você ainda não? Vai! Ah, não tem problema! Pronto, eu fiz o mais alto de todos! Uou, vamos ver se será... Você ganhou! Gatinho! Uou! Uou! Que massa! Eu sou muito pra mesmo, né, mamis? Peraí, são cinco rodados, ó! Combine dois do mesmo! Rápido, vai, Marca! Aqui e aqui, aqui e aqui, aqui o morango com morango... Marca o que tá do lado, não o outro que tá longe! Cadê a orelha com a orelha? Ah, não, cena do ouvido! Morango com... Limão! Limão com limão e... Rápido! Ah, Juju ganhou, você foi muito lenta! Eu não fui, não! Não! Tá, terceira rodada, o que que é agora? Observe! Observe! Eu acho que é o jogo da memória, hein? Eu acho que não! Pise no sushi! Ah, tava aqui embaixo, eu vi! Aí, acho que você acertou! Acertei, acertei, acertei! Boa! Mandou bem, mandou bem! Oxe, mas esse é difícil daí! Por quê? Vamos ver! Observe! Meu Deus! Tem, é... Waffles, banana... Pise no sushi! Não! Não, acho que não, hein? Acho que você tá errada! Será? Ah! Não vai ganhar esse ponto, my gosh! Observe! Peraí, eu acho que tem morango... Banana, pizza, waffles... Banana, pizza, waffles... Fiz na banana, já tô! Fiz na banana! Já tô em cima da banana... Não, é aqui, aqui! Você acha que tá na banana? Eu acho que tá no waffles! Tava em cima da banana! Ah, Gil, Gil! Gil, Gil! Gil, Gil! Ganhou! Boa, Gil, Gil! Atravessa e lava como? Ali, ó! Ah, tem que esperar passar aqui as coisas! Boa, garota! Aí, vai! Próximo! Olha, eu vou voar igual esse noob! Uou! Ganhei! Passou! Boa! Muito pra... Essa era qual rodada? A terceira? Eu não sei, mami! Esse é o mestre! Atraveta... Ah, o ganhador nem foi você! Você ficou em segundo! Parabéns, ó! Boa, eu sou muito pra... Boa! Hoje você tá com a skin do Super Baren! É, o Super Baren meio estranho! Vive nos rostos tristes! Ai, que difícil! Mas ele muda o rosto? Não, ali, ó! Aqui, ali... Ai, aqui do lado, rápido! Aqui, ali, ó! Ai, mas ele vai mudando! Ele sai! Tira! Não, só não sai os cabecinha tristes! Boa! Que máximo! Já foram as cinco rodadas? Vamos ver agora quem vai ser... Já foi as cinco, será? Uou! Você ficou em primeiro! Nossa, eu sou muito pro! Foi mesmo! Gente, vocês gostam desse tipo de jogo faz o quê? Desce o like! E se inscreve no canal! Nós vamos pra mais uma rodada! Você tá preparada agora pra vencer? Claro que tô, né? Eu vou vencer de novo! Tá preparada pra vencer? E... E... E vai vencer? Sim! Tô preparada, peraí, que eu vou pegar meus dinheirinhos aqui, ó! Pra que que você tem que coletar? É porque daí eu ganho dinheirinho, ó lá! Ai, depois daí você pode talvez upar alguma coisa! Sim! Legal, né, mami? Muito! Eu super amei assim esse jogo, galera! Mami! O mestre mandou no Roblox! Eu asmei! Asmou? Asmei! Eu não gostei! Você asmou? Asmei! E eu asmei mesmo, que eu tenho asma! Nossa! Vai! Rodada 1 de 5! Chega ao topo! Vai começar ainda! Vai começar! Sobe o parkour rápido! Vai rápido que eu sou profissional em parkour! Isso! Pra você ganhar mais pontos, vai! Mami, você duvida eu chegar em primeiro lugar? Uau! Você conseguiu! Eu acho que eu cheguei em primeiro lugar! Eu acho que sim, hein! Que essa rodada foi você! Gente, se foi a Aninha que chegou em primeiro, deixa o like aí! Ela ganhou! Ganhei! Boa! Rodada 2! Que isso? Encontre minhas bolinhas de gude! Uou! Oh, não! Tá muito escuro aqui! Uma lanterna na sua cabeça! Aqui! Aqui outra, 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 aqui outra, aqui outra! Vamos ver quem pegar mais bolinhas! Aqui! Aqui! Eu gostei! Porque tem desafio o tempo todo! Mas você tem que ser muito falosa! Você ganhou de novo! Eu sou a mais pra do mundo! Você é prozona, hein? Sim! Rodada 3! Olha o olho do Númia! Não olho para o meu olho! Não olho para o meu olho! Eu acho que eu vou... Ali é um olho! Não! Você olhou! Ai, mas não! Não! Tem olho pra tudo que é lado! Tem muitos olhos! Você vai ficar sem ponto! Você vai sair devendo! Oh, não! Ai, Aninha! Ah, o ganhador foi a Lera! Lera, 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 Lera! Tá, Lero, Lero! Rodada 4! Assuma vários blocos! Ah! Pera aí! Aqui! Bora! Vai, rápido! Ah, os outros já estão cheios de blocos! Pera! Eu vou tentar conseguir aqui! Isso! Vai, coloca a sua marquinha! Seu focinho aí de Júper! Bora, hein! É que a minha carinha do Roblox tá muito perto! Ah, que nome legal! Ah, Rio, Rio Manis! Ah, que nome legal! Elas têm Moni! É? Moni! Ah, agora arco-íris! Encontra as caudas! Encontra as caudas! Caudas, 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 caudas! Deve estar nos bichos! Será que... Ali é uma! Ah, virou um cavalo! Mas é um bicho que tá no chão! Aqui é uma! Ah! Virou um porco! Você tem que encontrar as pessoas que têm caudas! Sim, que daí elas viram animais! Entendi! Aqui achei uma! Achei outra! Aê! Ah! Ah, ainda dois! Você e o Haukei! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, oito... Você! Boa, garota! Mais uma rodada aí do Super Bari, que é a Aninha, né? É Super Bari, não Super Bari! Eu falo Super Bari! Não, Super Bari é só o Super Bari! Ah, entendi! Aqui você tem que pegar e abrir os baús! Sim! Novos efeitos de vitória! Adicionar, tá! Tá, adicionado, adicionado! Quando você... Eu tenho 23 de caixas! Olha esse! Ah, eu não tô no jogo! De alguma forma você não entrou, mas ó, se prepare para a próxima rodada! Eu acho que é porque você venceu demais! É, eu também... Demais? É, você venceu duas vezes em seguida! Ah, tá! Daí eles colocaram outra pessoa! Sim! Ah, terceira partida e pise nas pedras certas! Como é que você vai saber qual é a certa? Assim! Ah, não! Oh! Tinha que pular! Meu Deus do céu, você não pulou, mas a baba... Oh, não! A baba começou, tá aqui! A minha babura, gente! A gente tá vendo ela falando e babando! Meu Deus do céu, sem querer! Que risada estranha! É a empolgação, né? É, deve ser! É muito quebra, porque a menininha tava chorando! Quebra, quebra, menininha! Se prepare para selecionar a pessoa que eu vou mostrar! Ok! Esse... Selecionou o cavalo! Aqui! Ah, nossa, eu nem tava enxergando! Eu também não, mas eu pressionei porque... Selecionou o ladrão, tá na mesma! Aqui! Aê! Agora... É que eu pressionei porque... Ok, ganhou o capibara! Capibara, capibara, capibara... Ai! Segure minhas cabeças! Ou não! Pera! A cabeça dele tava pequena! Rápido! Ah! Oh, noob! Você deixou cair e ele virou manteiga! Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar! Peguei! Oh! Eu ganhei um pontinho! O capibara ganhou de novo! Capibara, 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 capibara! Eu super amei, Zingay! Você ficou de fora dessa! Então se o pessoal gostou, já deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Eu te vejo no próximo vídeo! Tchau, tchau!